E aí com vocês é para o meu perão e sejam bem-vindos a mais um vídeo só para você eu vou avisar porque ontem eu era para gravar, ontem já não sei, hoje não sei e vou mano, o modo difícil, mas só quando eu entro no modo difícil eu não, o jogo sai e peço desculpa lá mas não consigo quando tiver uma atualização nova eu vou tentar, tentar me lembrar bom, neste vídeo vocês tão estranha, Tenan, até que nome é esse, é que eu estou no modo Evilman, mas Tenan o modo Thanos, Evilman é o Thanos, já, espero que eu encontre um modo do nada, um modzinho bom, bom, espero que eu encontre eu vejo se é bom, olha, e sim, bora lá, e já sei as coisas que é para fazer mais ou menos, por isso é mais fácil, o jogo ficou para matar em gojo, porque eu queria jogar o modo difícil eu não consigo, queria jogar e gravar aqui é a queda de frente mesmo e aí e aí que dá para você e aí que dá para você e aí e aí e aí e como é que estava a dizer eu estou a ver esta coisa aqui da evilman era e era no outro lado de um quarto mas o que existe é uma pessoa antiga piscis que e aí e aí e aí Tá aí cantando, não sei o que. Ah, ainda bem que eu fui ali. Ok, e olha lá como é que é. Aí tem que ver como é que ela é. Oi? Ah, estou um burro. E olha lá como é que é isso. Não é nada assim. Ok. Olha o cartãozinho. Cuidado. Desmonte já. Oi, ela aí. Tchau. Tchau, tchau. 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 E olha lá como é que ela é Onyx Boa E a Tsura Eu já sabia Merda Eu só morri porque como é que ela era Já viram? É o Tio Thanos É o Tio Thanos É o Tio Thanos Hum Eu vou deixar aqui Que tem que pegar o carro Ai, pra vocês Suave, né? Você me avisa? Ah Vem, meu Deus Ah Ah, porra. Porra. Bem engraçado. A menina, vamos, apanha aí o bolo. Vamos agora. Engraçado. Eu tenho que pegar um carro para ligar a eletricidade. Estou a irem embora. Ah, como é que é? O Tio Tantos. Deixa ela ir lá para baixo. Será que é do ovo? Não o moto. Não. O que é que está aqui? 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 Vão a ver atrás de mim? Eita-me estranho. Ela que vinha na vinha. Eu vou lá procurar. Eu vou lá procurar. Estás aqui. É mesmo. Estás aqui, não. Estás ali. Ainda por cima. Ainda por cima. Não. Até me assustei a ver. Olha, olha, olha. Com a cabeça ali dentro de mim. Deixa-o aí, deixa-o aí. Agora do cá vamos ligar aquilo. Depois vou logo com a tesoura cortar o boneco. Pescar a asa, põe-o logo no escolete. Depois é por todas as outras coisas. O resto. Olha a sala daí, pás. Show. Onde é que ela vai? Oh, menina. Deixa eu ver se ela está lá de cima. E aí vou já. Para nós. Ela é boa? Ela nunca mais. Olha só falar dela. Só falar dela. Não sei se ela está ali. Eu vou já. Ah, porra. Ah, pega a tesoura. Então. Ah, é verdade. E... Tenho que ligar isto aqui. Agora podemos ir. Agora podemos ir. Ok. Vemos aqui. Cortar. Caras. Deixa-me cair a tesoura, pá. Eu já vou apanhar aquilo. Vou ver se é aquilo. Tem já aqui a cena. Não. Vamos ver se está logo aqui o quadro da bíblia. Não. O quadro não. Ah, o melhor não. Carasso. Ah. Consegui uma apanhar. Não é o quadro. É o livro. Ah, consegui uma apanhar. Agora teve boela. Ah, não é o quadro. Vou morrer. Eu não quero. Eu não quero que eu... Ups, eu tenho que passar isto. Vou já pegar aquilo. Estou a ver. Ah, 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 ah. Porquê que ele não estava a andar? Como é que eu estou a morrer assim, isto é coisa má para fazer, mano. Isso, vai até agora. E não me acredito. Onde será que foi o pedaço? Aqui. Onde será que foi o pedaço? Olha o pé de cabra. Pé de cabra, se não me engano. Olha o pé de cabra, se não me engano. O pé de cabra, se não me engano. Olha o pé de cabra. Porra, 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 porra. O pé de cabra, se não me engano. O pé de cabra, se não me engano. Porra, porra, porra. O pé de cabra, se não me engano. 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 Porra, se não me engano. Esses estão juntas. esquece, não é não? não pare, esse par vamos para um bocadinho tá bem tchau, pois tchau agora vou cocer bye, bye já está e o leve, leve, seco malta espero que tenham gostado o 1er mod de nann mas e von nann não está igual espero que tenham gostado gostei do mod por causa dela que a vestiu tantos e pronto espero que tenham gostado nos vemos no próximo vídeo tchau